Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Voltando ao segundo tempo deste nosso treinamento, com mais uma dica, o torque angular deve ser feito sempre que recomendado. Recomenda de onde? Pessoal, nas tabelinhas que vêm junto com as juntas de cabeçote. Então, hoje a grande maioria é torque angular. Então, hoje é muito mais comum. Podemos, para tanto, utilizar um transferidor de ângulos, que vai verificar o ângulo, vamos ver já já a ferramenta, ou simplesmente medir a partir de um ponto visual. Também é possível. Vamos explicar as duas formas para vocês, tá? Aqui, o medidor de ângulo. Como que funciona esse medidor de ângulo? Tem ali uma varetinha, né? Pessoal, é simples. Temos ali, como se fosse um transferidor escolar, medidor de ângulo. Quantos graus vai ter a volta completa? 360 graus. Notem que aí na foto não aparece o 360. Aparece o zero, né? Depois, vem aí. 30, 40, 90, 120, 150, 180, que é meia volta. Depois, chegando lá no final, né? 330, 350. Cadê o 360? Não tem. Porque o 360 graus é o zero. Então, é uma volta completa. Tá? Como que funciona aí o medidor, né? Ou a ferramenta utilizada para facilitar o cálculo dos ângulos? Simples. Ela tem uma varetinha ligada nessa extensão. Porque ela é uma espécie de extensão curta, né? Onde embaixo você vai encaixar a ferramenta do cabeçote. Seja uma ferramenta especial. Ou um soquete, né? Uma boca. Depende do tipo do cabeçote. E em cima eu vou encaixar o torquímetro. Não. Não vou encaixar o torquímetro. Vou encaixar o quê? É angular. Para medição angular, eu não uso o torquímetro. Eu posso usar o torquímetro para o torque inicial. Legal. Até em cima da ferramenta mesmo. Não vai estragar nada. Agora, eu não devo usar o torquímetro para o torque angular. Aí não. Eu tenho que usar cabo de força. Porque eu posso danificar o torquímetro. Se eu exceder a marcação que está nele, vai danificá-lo. Vai descalibrá-lo. Então, o torquímetro é para dar torque. Para o aperto angular, eu preciso do torquímetro? Não. Só preciso do torquímetro para o torque inicial, né? Em quilos. Depois disso, põe o torquímetro de lado. Vou usar um cabo de força. Se precisar uma extensão, não tem problema. E vou usar o medidor de ângulos. Como que é o medidor de ângulos? Esse miolo é livre. Gira livre. Então, como que eu faço? Eu vou segurar a varetinha e deixar ali no zero grau. Ou, ao contrário, colocar 90 para chegar no zero. Não importa. Vou girar e sempre observar. Por isso que é importante estar em mãos o que? A tabela. Para saber quantos graus é a primeira fase de aperto angular. Não se esqueçam. Sempre antes do angular, vai ter um torque em quilo. Ou newtons metro. Por quê? É a primeira encostada que vai dar. Depois, se inicia o angular. Posso usar, então, o medidor? Posso. É uma ferramenta super barata. Simples. Posso. Nenhum problema. Está aí na telinha de vocês. Uma foto do parafuso. Olha esse parafuso, sem arruela. Esse parafuso não vai montado num cabeçote desse jeito. Concorda comigo? Não tem nem cabeça esse parafuso. Por quê? Porque ele usa arruela. Então, cuidado com a questão de arruelas também, pessoal. Cuidado. Não dá para montar um parafuso que usa arruela sem arruela. Praticamente, ele vai entrar dentro do cabeçote. Porque arruela também é um material muito forte. Lembre-se que a lubrificação é uma gota de óleo na ponta e uma gota de óleo na face da arruela com o cabeçote. Nunca dá face da arruela com o parafuso, hein? Entenderam? Dá face da arruela lisa com o cabeçote. Falar, então, aqui dos ângulos para vocês. O torque inicial geralmente é em newtons metro ou quilograma metro força. E depois se inicia uma série de mais três ou quatro fases em torque angular. Ou seja, um torque de trabalho que mantém a fixação com as variáveis de temperatura e pressão. Sempre vai ter primeiro um torque normal. Bem baixo. Bem baixo. Normalmente, tabelinha em mãos. Normalmente, quatro quilogramas vai dar 30 newtons metro. Simples. Um exemplo. Quando se pede para afrouxar, soltar o parafuso, vocês vão ver que muitas tabelas, muitos cabeçotes, se pede para soltar em determinado momento. Em seguida, se pede para apertar de novo. E aí pode ser em ângulo ou pode ser em quilo. Já, já nós vamos ver. De novo, aquela tabelinha de exemplo para vocês. Está aí, nessa tabelinha. Temos uma, duas, três, quatro fases de aperto. Quatro fases de aperto. E a sequência de desenho bem no centro. Podem ver. O primeiro aperto é em newtons metro nessa tabela. 25 newtons metro. Quanto que dá 25 newtons metro? Dois quilos e meio. É uma encostadinha, pessoal. Poxa. Roda de carro se aperta com dez quilos. Roda de carro, geralmente, se aperta com dez quilos. Tá? Dez quilos. Tá? Aqui é 25 newtons metro. Dois quilos e meio. É uma encostadinha. Tá? Bom. Depois dessa encostadinha, que tem que ser com torquímetro, obedecer na sequência de apertos, começa as fases angulares. Segunda fase, 90 graus. Terceira fase, 90 graus. Quarta fase, 10 graus. Nesse exemplo, não tem soltar o cabeçote. Só apertar. São quatro fases angulares. Duas de 90, uma de 10. Mais uma fase inicial, que é em newtons metro. Ah, eu posso pular? Como assim pular? Ah, eu dou uma de 25 newtons metro, depois o angular, eu já vou pra, em vez de duas de 90, eu já vou pra uma de 180. Não! Se fosse isso, já colocaria 180 direto. Não! Você vai dar 25 newtons em todos os parafusos. Vai, nos 10. Nesse exemplo. Depois, 90 graus. Nos 10. Seguindo a sequência, né? De 1 a 10. Depois, terceira fase, mais 90. Nos 10. Depois, quarta fase, 10 graus. Nos 10. Ou seja, caro amigo mecânico profissional, nesse exemplo, são 10 parafusos, vezes, 4 vezes, por parafuso, tá? Teremos o que aí? 40 passagens, tá? De ferramenta nos parafusos. 40. 40. São 10 parafusos, torque de 25 newtons. mais 10, angular de 90. Mais 10, angular de 90. Mais 10, angular de 10. Compreenderam? Não posso pular a fase. Tem que seguir a recomendação. Especificações. Então, agora, vamos iniciar com as ferramentas, né? E informações em mãos. E agora, está aqui, ó. Se tem dificuldade para identificação de ângulos, de apertos, por aí vai, pessoal, um torque de 90 graus, angular, pessoal, 90 graus, é a letra L, né? Ou no relógio, né? É você pegar o relógio marcando exatamente 3 horas. Exatamente 3 horas. Tá? Ou seja, vai sair de um ponto e vai no ângulo reto de 90 graus. Se você colocasse o relógio de pulso ali, ó, né? 12 horas até o 3 horas dá exatamente 90 graus. Ou seja, é possível, tá? E é bem fácil isso. É a forma mais comum e uma das mais simples de se dar o torque angular. Basta fixar o olhar em um ponto fixo lá no carro, né? Ou a própria ferramenta e colocar ali o ângulo de 90 graus de giro. Tá? Isso por quê? Tem cabeçotes que com a ferramenta você não consegue enxergar a ferramenta. Não dá! Não dá! Tem cabeçote que é super apertado. Ah! E a mesma coisa se usa pra quê, ó? Pros outros ângulos, né? Ah, um torque de 180. É difícil, tá? Menos dos torques angulares são de 30, 90, tá? 45, 10, tá? Mas nada é tão complicado. 120 graus. O que que é apertar 180 graus, por exemplo? Nada mais, nada menos que meia volta de torque angular. Ou seja, é girar o parafuso em um ângulo que ele dê meia volta de giro. Uma volta inteira é 360 graus. Meia volta é 180 graus. Só matemática simples. desenho geométrico simples. Nada demais. Falar sobre isso aqui, ó. Em muitos torques, isso também é cada vez mais aplicado, vai aparecer uma das fases assim, ó. Menos 90 mais 40 newtons. Opa! Estranho é muitos casos. Tá? Um exemplo, ó. Tá, ó. Outra numeração, ó. Linha Volkswagen mais nova, ó. Você dá um torque inicial de 3 quilos. Depois, volte 90 graus e volte a apertar 3 quilos. Depois, aperto angular de 90, aperto angular de 90. Aqui, ó. uma tabelinha, ó. Tá? Uma tabelinha. O que significa isso? Primeiro, dou um aperto de 3 em todos os parafusos. O que é esse 3 quilos? 30 newtons é a encostada mais num torque já. Com o torquímetro. Clact, clact, clact. Simples. Tá? 3 quilos em todos. Aí, manda afrouxar 90 e ajustar 3. Tá na mesma linha, no mesmo passo. Eu não vou afrouxar todos 90, depois aperto todos 3. Não. Está no mesmo passo. Nesse caso, eu pego o cabo de força, volto 90 graus do parafuso. Pego o torque emito de estalo e aperto 3 quilos ou 30 newtons. Então, essa é a segunda fase. terceira fase, aperto angular de 90 em todos. Quarta fase, aperto angular de 90 em todos. Pessoal, muita atenção com essa fase que manda afrouxar 90 graus ou, né, o que seja. Nesse tipo de instrução, devemos fazer parafuso por parafuso, ou seja, um por vez. Eu solto 90 e já em seguida aperto com 40. Né, solto 90 graus e aperto com 40 newtons. Essa ação não é padrão das montadoras, nem todas pedem isso. Mas, quando é pedida, deve ser respeitada. Está na tabelinha de instruções, pessoal. Não se esqueçam disso. Então, essa é a grande sacada. Quando manda afrouxar, quando manda soltar, na mesma linha da instrução, vai estar assim, menos 90 mais 40 newtons. No mesmo passo. Então, faço, nesse caso, um por vez. Soltei o parafuso e aí eu já torquei ele 40 newtons. De novo a dica. Não podemos soltar parafuso com torquímetro. Danifica, descalibra, o torquímetro. Está ok? E, finalizando, com um torque. Bem dado. Seguindo as instruções corretamente, pessoal, não tem como dar chabo. Não dá erro. Ajunta a veda completamente. Perfeitamente. Se vocês seguirem as instruções dessas duas aulas de cabeçote, não vai ter dor de cabeça com a montagem de cabeçote. Por quê? Está ficando um experto no assunto. Afinal de contas, é uma forma correta de se trabalhar numa coisa que se faz há anos nas oficinas. Há anos! Agora, uma coisa que acontece muito. Tenho certeza. Pergunto para você, amigo mecânico. E aí? Você tem torquímetro? Torquímetro. Desculpem não. Claro que eu tenho. Você está louco? Tenho torquímetro há 10 anos. 15 anos. Tá. Quando foi a última vez que você mandou aferir o torquímetro? Fazer o quê? É aferir o torquímetro. Não, nunca. Mas eu tenho torquímetro. Tá bom. Pessoal, tenho torquímetro há 10 anos, 20 anos. Se ele está ferido, pelo menos anualmente, ótimo. pode ter torquímetro por 30 anos, 40 anos. Nenhum problema. Mas tem que estar aferido. Isso que é o importante. Tá? Vamos lá falar sobre mais uma dica para vocês. Se sabemos bem como é feita a montagem e torque e a sequência do cabeçote, temos que saber que a desmontagem deve ser na sequência inversa. Sempre com o cabeçote em temperatura e no ambiente. Isso aqui é para finalizar, né? Se a gente tem o quê? A montagem nessa sequência que aparece, né? Nas tabelas, etc. Essa é a sequência de aperto. Um exemplo, né? A sequência de remoção é o contrário. Então, o cabeçote tem que estar frio, temperatura ambiente. Primeiro, vou soltar o parafuso 10. Depois, o 9. 8, 7, 6. O último é o número 1. Então, o que aparece nas tabelas, pessoal, é sequência de aperto. aperto. Para soltar o cabeçote é só inverter. É de fora para dentro. Belezinha? Perguntinha da aula para vocês. Podemos remontar um cabeçote e teve a junta queimada? Apenas trocando a junta, o motor superaqueceu, queimou a junta. Posso montar um cabeçote assim, pôr em uma junta nova, que vai vedar? Nunca, né? Se houve queima da junta, pessoal, houve um espaço e alta temperatura suficiente para o empenamento do cabeçote. Não tem jeito. Se a junta queimou, vai dar empenamento, com toda a certeza. Tá bom? Deixa eu colocar aqui as perguntinhas na minha tela. Antônio Mendes Dutra. Professor, é difícil de encontrar os parafusos, os donos de autopeças, quando falamos que precisamos disto, não tem. As concessionárias, também não tem. Mas, bata na tecla. Peça. Por isso que é importante na desmontagem, já fazer a listagem de peças e, antes do cabeçote ir para a retífica, já dispara o pedido de peças. Porque, para um serviço bem feito, vai precisar trocar os parafusos. E essa é uma grande tendência, pessoal. Na dúvida, ligue para os grandes fabricantes de parafusos. Poxa, aqui, na minha região ninguém tem. Poxa vida, como que eu vou fazer um serviço correto? O que eles podem auxiliar também para aumentar, comercialmente falando, o mercado deles também. E você, profissional, está certo. Tem que pedir a peça para fazer o serviço bem feito. também perguntou, professor, e esse último aperto que você mostrou de 10 graus, pode ser sequencial? Não. Se recomenda 90, 90, 10, tem que ser o 10 por último. Você não pode fazer 100. O ideal é sempre seguir a recomendação. Por isso que nos manuais você tem os torques angulares nas juntas de cabeçotes. Praticamente hoje todas você tem os torques angulares. Danilo da MECCAR, professor Escopino, em uma retirada do cabeçote o correto é retirar seguindo a sequência de aperto para diminuir o empenamento? Ao contrário, você não vai seguir a sequência de aperto. Vai seguir ela inversa, ou seja, do 10 para o 1. Por quê? Você não aperta o cabeçote do meio para as beiradas, não é isso? Para quê? Para ele assentar. Você solta da beirada para o centro para ele poder se ir acomodando conforme vai soltando. Para que aí sim não haja nenhum tipo de empenamento até mesmo na desmontagem. Juliano Ferreira de Feitas, professor, alguns carros têm aperto depois do motor quente. Isso é possível mesmo sendo parafuso angular? Recomendação do fabricante. Sim. Principalmente a linha diesel. Cicloto até tem, mas é muito pouco. Mas linha diesel é bem comum. Eduardo Pereira, o motor que teve borra pode ter o cabeçote remontado sem fazer plane na face perfeitamente. Motor com borra não é cabeçote empenado. não sofreu superaquecimento. Cabeçote na mão desmontado é só fazer medição. Sem nenhum problema. É bem tranquilo. Rodrigo Roberto dos Santos, Escopino, por que tenho que desmontar seguindo uma sequência nos casos dos parafusos? Para não ter problema nenhum. ou seja, a desmontagem também tem que ser uma sequência de fora para dentro. Porque, pessoal, você começa a soltar da esquerda. Quando soltar o último da direita, o cabeçote já está assim, quase que levantando sozinho. Entenderam isso? Por isso tem uma sequência de aperto. E a de soltura é o inverso. É do 10, 9, 8 até 1. É ao contrário. Você vai soltar ele de fora para dentro. Ok? Ok?